Item de número 22, processo número 48500-0069-25-2013 Pedido de anuência para transferência de controle societário indireto das autorizadas Energética, Serra da Prata, Bonfante Energética, Cavalheiros, Calheiros, perdão, Energia Caparou Energia, Carangola Energia, Funil Energia, Airara Energética Jataí Energética, Monserrat Energética, Retiro Velho Energética Santa Fé, São Joaquim, São Pedro, São Simão Todas controladas diretamente pela Renova Energia S.A. Relator diretor André Peptoni Em 8 de novembro de 2013, a Renova pediu anuência prévia para transferência de seu controle societário Que passaria a ser compartilhada entre as atuais controladoras, que é a Light RR Participações com Sociedade de Propósito Específico S.P.E.C.M.N.PAR Participações, cujo controle seria compartilhado entre a CEMIG, Geração e Transmissão E o Fundo de Investimento de Participações, FIP, denominado Big Bang Pela nota técnica 21 de 20 de janeiro, a SFF analisou o pedido de transferência de controle societário E concluiu não haver óbvio a sua aprovação Em 21 de janeiro, a Renova informou sobre a necessidade estratégica de alterar a operação de transferência De controle inicialmente preteada, passando a CEMIG, G.T. a compartilhar diretamente o controle da companhia com a Light e a RR Durante disso, a SFF complementou as análises por intermédio de nota técnica 23 de 23 de janeiro de 2014 Em 28 de janeiro de 2014, a NEL anuiu, por meio da resolução autorizativa 4.496 A alteração do controle societário indireto da Brasil-PCH Por meio da venda da totalidade das ações pertencentes Por Petróleo Brasileiro SA e Jó Belpa SA, detentora de 51% das ações da Brasil-PCH Para a Chiple Participações E por meio da resolução 4.515 A transferência do controle societário indireto da Energia Serra da Prata Por meio do ingresso da CEMIG, Geração e Transmissão no controle direto da Renova Para ser compartilhado com a Light Energia e a RR Participações Na mesma data, a Renova solicitou a ANEL anuência para que a CMN-PAR pudesse assumir o controle direto da empresa E indireto das autorizadas Além disso, solicitou que a resolução 4.515 não fosse revogada De modo que, por questões estratégicas ao ver deles O grupo pudesse optar por implementar uma ou outra opção Por intermédio da nota técnica 82, de 27 de março O CCFF recomendou, então, anuir a transferência do controle societário indireto Das autorizadas Das autorizadas Energética Serra da Prata Bonfante, Calheiros Caparaó, Carangola Funil, Irara Jatai, Montserrat Retiro Velho Santa Fé, São Joaquim São Pedro, São Simão Para que seja compartilhada pela CMN-PAR Com as atuais controladoras Light e RR Participações Em 27 de março de 2014, o processo foi distribuído a essa relatoria Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e referendou ao relatório Procuradoria Trata-se de processo de transferência de controle societário Cujo fundamento jurídico está no artigo 4º, inciso 11 do Decreto 2335 Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa de autorizativa sobre aspectos de legalidade E entende que a matéria está em condição de ser deliberada Trata-se da análise do pedido de anuência para transferência do controle direto da Renova E indireto das autorizadas constantes do Quadrum Que são aquelas todas que acabei de ler ao final do relatório A SFF ressaltou em sua análise que com exceção da Serra da Prata As demais autorizadas relacionadas no Quadrum foram adquiridas em 14 de fevereiro de 2014 Em parte pela Renova por meio da AFAC Da CEMIG-GT na Chipla e participações SA A operação é sanuída por meio da resolução 4.496 A figura 1 apresenta o diagrama simplificado atual do grupo econômico E a figura 2 o diagrama do grupo econômico após a transferência Então os dois diagramas indicam como que fica a participação antes e após a transferência E conforme atestado pela SFF A CMN-PAR detém idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal E assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica dos empreendimentos Dessa maneira, diante de manifestação favorável da SFF Afinando pela possibilidade da transferência do controle societário E considerando a chancela da Procuradoria Conclui-se pela autorização da transferência do controle societário conforme pleiteado A partir de tais argumentos do que constam no processo 48.500.0069.25.2013.82 Voto pela emissão de resolução autorizativa como inutanexa A fim de permitir a transferência de controle societário indireto das autorizadas listadas Para que seja compartilhado com a CMN-PAR Com as atuais controladoras Light e RR participações É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também acompanho o relator Bem voto com o relator Proclamado que a diretoria decidiu pela emissão de resolução A fim de permitir a transferência do controle societário indireto Das autorizadas Energética Serra da Prata S.A. Bonfante Energética S.A. Calírios Energia S.A. Caparaó Energia S.A. Carangola Energia S.A. Funil Energia S.A. Iara Energética S.A. Jatai Energética S.A. Monte Serrat Energia S.A. Retiro Velho Energética S.A. Santa Fé Energética S.A. São Joaquim Energia S.A. São Pedro Energia S.A. São Simão Energia S.A. Para que seja compartilhado pela CMN-PAR Com as atuais controladoras Light e RR participações Próximo item